A CIDADE NO BRASIL Essa praça aqui, quando eu era pequena, eu vinha de bonde até o fim da linha que era aqui. O fim da linha de Terezóvios era aqui por causa do bonde, né? Hoje ninguém conhece o fim da linha de Terezóvios. Eu sou nascido aqui no bairro. A cara da cidade, do bairro, já mudou total. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL